Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Gilson Pires, ele que é advogado, dirige os trabalhos de um bando na Pax, realizando giras, entre outras atividades presenciais e online. E hoje o Gilson vai falar sobre os princípios da linha do baiano e o plantar espiritual. Nesse sábado, dia 8 de abril, sábado de Aleluia, a Pax vai estar aberta às 13h30, o Gilson Pires e a sua esposa, a Tânia Judar, vão estar lá conosco fazendo a gira da Umbanda, fazendo essa grande vivência da energia máxima da força da luz, para que vocês possam receber as bênçãos nas energias do plano espiritual. E amanhã eu estou aqui com o Cléodio Bueno, que vai falar sobre o poder da palavra falada. Vamos dar boas-vindas ao querido Gilson. Eu estou a postos aqui para anotar, eu adoro aprender, sobre as viras dos baianos, que vai estar acontecendo agora, nesse sábado, e também sobre a espiritualidade. Certo? Obrigada a vocês aí. Ei, Gilson, tudo bem? Tudo bem, querida? Eu estou, e você? Graças a Deus, tudo bem. Correria de algum, mas está tudo bem. Está aqui também. Na dinâmica sempre, né? Gente, é uma loucura, mas graças a Deus. Enquanto a gente está na roda da vida e com saúde e trabalhando, está maravilhoso. Sim, com certeza, com certeza. E me permita aqui já aproveitar, né? Porque essa semana é uma semana grandiosa, né? Dia 3, aí 38 anos. 38 anos é uma vida, né, Carmen? Assim, parabéns por todo o trabalho. A gente, né, claro, fica super feliz também de participar, né? De ajudar durante algum período aí dentro das nossas disponibilidades. Mas, assim, primeira, parabenizar, porque é um trabalho sem igual, né? A gente faz muito, você sabe, pelo mundo afora aí. Mas, efetivamente, a Pax é uma referência nesse sentido, né? E eu sou muito grato, não só de conhecê-la pessoalmente, amigos, já de muito tempo, mas também de fazer parte desse trabalho ecumênico, onde, né, cada um efetivamente compartilha aquilo que efetivamente tem, que pode ajudar, sempre na intenção, né, de ajudar o irmão, o próximo, na nossa evolução. E, claro, um papel fundamental, ainda mais destacado em tempos como hoje, né, Carmen? De tantas problemáticas que a gente vê aí, né? Tantas situações aonde falta, efetivamente, ao ser humano é a relação com o sagrado, com o espiritual, né? Locais como a Pax possibilita justamente esse encontro. Então, antecipadamente aqui, já nos falamos à parte, mas aqui publicamente, meu parabéns, beijo no coração. Imagina, obrigada, adoro você e a Tânia, a nossa parceria espiritual eterna, e todo o trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem, né, nessa energia tão forte da Umbanda e também na área da educação, né, a Tânia, com os seus lindos livros. Abaixa um pouco o seu celular, que tá bem pegando aqui o seu queixo. Deixa eu colocar a haste aí, melhorou? Aí, melhor, yes, perfeito. Legal, eu achei a haste aí, tudo legal. Agora tá muito bom. Então, e esse verão que foi embora sem chegar e agora chegou o inverno junto com o outro? Ai, esse celular pede pra atualizar na hora que eu entro no ar ao vivo, você acha? Mas a gente mantém em permanência, não liga e continua, né? Aí, vamos lá. Mas faz parte dessa dinâmica, né, esses gagzinhos, mas ok, seguimos. E realmente, essa questão inclusive planetária, né, a época em que a gente vive, a mudança do clima, do tempo, as estações já não tão marcadinhas como a gente tinha, né, com várias interferências e você vê, termina o verão, já deveria estar no outono, mas você tem uma cara de veranico, as coisas, né, estão realmente descontroladas, né? Mas aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né? O ser humano, né, a bordo dessa nave-mãe-terra, não sabe controlar bem os destinos dela, né? E acaba, na realidade, interferindo sem esquecer aí que efetivamente ele tá a bordo dela, né? E o que acontece com ela é reflexo dela. E ela vai muito bem sem a nossa presença, digamos assim, né? Nós estamos aqui de passagem por ela. Ela tem um ciclo muito maior, mais importante aí até dentro da cultura urubá. Também isso é dito, né, no processo de criação de Ododua, que é Deus e cria a Terra. E a partir dela, né, também possibilita essa vivência, a nossa encarnação e a experiência terrena, né? Mas, por vezes, aí o ser humano, né, não presta muita atenção, né, dos cuidados que deveria ter com ela. E aí os reflexos estão aí, né, Carmen? Essas questões, por mais que tenha ainda correntes aí que neguem, isso, né, não precisa, como eu digo, né, em alguns grupos, não precisa nem ser cientista pra tal. Então, basta olhar pro céu e pro tempo, né? Sem dúvida, tudo, né, tá tudo acontecendo, né? Só não tá enxergando quem finge que não tá vivendo, né? Porque é impossível, né? São tantos sinais e tantas energias e tantas irradiações tão fortes. Antes de você começar, eu quero lembrar que hoje a gente tá celebrando Hanuman, o nosso grande Deus Hindu, que nos levou pra Índia em 2019 pra falar naquela mega conferência sobre... Você falou sobre justiça, a Tânia sobre educação, o Bueno sobre o meio ambiente e eu, cultura de paz, educação pela paz, né? Naquela conferência com os chefes de justiça de Corpo Supremo de vários países, né? Então, agradecemos aqui nossa reverência Hanuman. Hanuman, nós estamos prontos pra voltar, não só pra conferência, mas com os grupos, só poder rezar em Arunachala e por aí mais, né? No ano que vamos. E hoje é dia melhor, olha só, que legal. É, e acho que tudo culmina pra tal, né? E, claro, experiência fantástica, lugar fantástico, né? Quem já teve a oportunidade, né? De andar por aqueles lados lá da terra, né? Na Índia, sabe efetivamente do que a gente tá falando. E a experiência da conferência em si é uma oportunidade única, né? De poder, justamente, reunir pessoas com pensamentos, né? Convergindo na mesma direção e com o olhar, seja pela educação, seja pela justiça, como podemos falar lá sobre a Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil, né? Que é uma legislação bastante avançada, né? É reconhecida em outros países, né? A questão da espiritualidade, da educação, bueno com a questão, né? Do meio ambiente, a questão hídrica, ou seja, né? Podendo-se falar de tudo que tem efetivamente relação com aquilo que a gente acredita, né? Seja espiritual, seja o sagrado, seja a educação, seja a preservação do meio ambiente, seja a justiça, que é reflexo por uma convivência pacífica. Então, assim, o doutor Gandhi lá está de parabéns, porque é uma oportunidade anual, né? De reunir tantas pessoas, né? Eu acho que a própria egrégora do local é muito mais fortalecida, porque migra gente de todos os locais do planeta, né, Carmen? Para falar lá de temas comuns, de interesses comuns, e principalmente, que são reflexos para todos, né? Nós, enquanto humanidade. Pois é, e a proposta do doutor Gandhi é justamente que tenha apenas uma constituição para todos os países, né? Onde as pessoas respeitem a diferença de religiões, filosofias, e têm em comum as bases das leis pertinentes ao poder maior de Deus, né? E realmente é fundamental, né? Porque a gente vê tantos países diferentes, com tantas formas de divulgamento. Você, como advogado, sabe muito melhor que eu. Mas, para a gente, foi uma experiência realmente indescritível, né? Vamos aguardar as próximas. Ah, com certeza, com certeza, Carmen. E assim, foi uma experiência e, com certeza, a gente vai voltar para experienciar outros momentos lá, né? É uma ligação, é um chamado que efetivamente, né? Claro, tivemos períodos agora, né, em função de pandemia, né? Que limitou, mas isso vai voltar ao seu ciclo normal, natural. Como muitas coisas estão retornando, inclusive, dentro das falas das entidades, né? A gente está voltando aos poucos, né? Para um rumo, para um eixo natural, né? Que não deveríamos ter saído. Mas, enfim, é um caminho aí que a gente vai realmente trilhar. E, se Deus quiser, em breve, lá estaremos de volta, né? Vibremos por isso. Vibremos por isso. Então, vamos falar, então, sobre a energia da Umbanda. Por que que é Gira de Baiano esse sábado? E não é o GUM de novo? Tem data marcada? Você que escolhe? Ou a entidade que fala, eu vou aparecer tal dia? Como é? Sim. Então, por vezes, eu tento organizar, efetivamente, em função das necessidades, das energias, do momento que se está vivenciando, né? Mas, por vezes, também tem a palavra, claro, maior e definitiva do sagrado. Naquele dia, faça isso. E a gente está aqui para obedecer, né, Carmen? As orientações que vêm do plano espiritual, a gente segue. Você bem sabe como isso ocorre. Então, já tinha um pedido. E veja que interessante, né? Porque a gente fez a última gira de Ogum. E Ogum é a minha entidade de frente, enquanto Babalaô, enquanto médio de paz. Se é Ogum em Orixá, é Ogum em Caboclo, somos, né? E aí posso dizer por você também, muito movimento, essa essência de Ogum. Mas, claro, a Umbanda tem outras linhas que trabalham. E cada linha, a gente vai falar já já da questão de Baiano, mas cada linha tem uma frequência energética vibratória e uma afinidade energética espiritual distinta, trabalhando determinadas necessidades. Embora se diga, né, as sete linhas de Umbanda como padrão, mas se a gente for olhar, até porque tem outras que são auxiliares, a gente acaba trabalhando com mais do que sete. Mas, enfim, se o Ogum lá atrás disse, a próxima gira, e a gente nem sabia que não faríamos a de março, a próxima gira, faça a gira de Baiano. Eu falei, ok. Imaginava fazê-la em março. Como não bateu os calendários, etc., está acontecendo agora em abril. E justamente num período de quaresma, né? A gente está dentro de um processo que já chegaremos, né, num sábado de Aleluia, domingo de Ramos aí. Efetivamente, a gente está num momento que, para a cultura cristã, e aí, me permita, antes de seguir, só fazer aquele comentário que sempre digo. Já muito andamos aí pelo mundo afora, a Umbanda efetivamente é uma religião 100% brasileira, né, nacional. Não existe paralelo lá fora. Mesmo na África, onde já fizemos, né, alguns trabalhos, conferências, também congressos, é o berço, na realidade, da cultura yorubá. Mas lá é trabalhado toda a questão de orixás, que tem mais a ver com o nosso candomblé no Brasil. Então, trabalha uma outra questão energética, numa outra frequência, né, numa outra amplitude. E a Umbanda veio fazer um grande mix, né, da cultura indígena local, da cultura trazida pelos portugueses enquanto católicos, também pelos europeus, até franceses, holandeses, enquanto mais kardecista, digamos, né, mais voltado para uma doutrina espírita, e também a influência, claro, dos negros trazidos, né, da África naqueles momentos e movimentos, né, tão lamentáveis da escravidão. Mas, enfim, trazendo, na realidade, de vários locais do planeta, e isso, na realidade, é que gerou a Umbanda como a gente conhece hoje, que tem, na realidade, uma relação muito forte com a cultura católica, mas também com a cultura indígena, com a cultura kardecista, ou seja, a gente consegue, no ritual de Umbanda, né, fazer uma conjunção de todas essas energias, respeitando, e eu diria até uma religião superecumênica, né, respeitando essas diversidades. E dentro disso, você tem, dentro de um período de quaresma, né, um momento de introspecção, um momento de oração, um momento de perdão, né, é um momento que vai se caminhar por um renascimento, que significa, dentro da cultura yorubá, um burilar, um melhorar, um ascender, né, e quando ele marca isso, naquele momento, remetendo para março, eu não vi uma primeira ligação, caindo agora em abril, nesse período todo, e vocês todos que nos ouvem aqui, primeiro, boa tarde a todos, esqueci, né, já vou falando como sempre, né, mas, enfim, vocês vão entender essa relação com a linha de Baiano, e é o que a gente, efetivamente, vai trazer, né, no próximo sábado, dia 8 agora, com a gira, a partir das 13h30, lá no Salão da Pax. As linhas da Umbanda, e aqui vou fazer um parênteses também, como eu disse, são relacionadas com energias de frequências energéticas vibratórias distintas, e com necessidades distintas do consulente. Então, a linha de Baiano trabalha uma determinada qualidade, que a gente já vai falar, que é diferente do trabalho da linha de Ogum, da linha de Preto Velho, da linha de Caboclo de Oxóssi, de Xangô, porque tem características e essência diferente de cada uma. E a linha de Baiano, a gente pode dar um grande nome, um grande rótulo, como a linha que traz e alimenta o plantar no ser humano. Mas entendam que é um plantar espiritual, é aquele plantar da fé, é aquele plantar do caminho, da luz, da ligação com o sagrado, para que não nos esqueçamos do que somos parte. Sempre alimentando essa conexão com Deus, chame-o como o chamá, no caso da cultura Yorubá, chamando de Olorum, como o grande Deus criador dos elementos e de tudo que a gente tem, inclusive do planeta e da nossa vida, e somos uma partícula desse processo. E a linha de Baiano trabalha justamente em, internamente, a cada filho, a cada consulente, reforçar, estruturar, harmonizar essa ligação com o seu próprio caminho espiritual. Esse plantar é o plantar da linha de Baiano de pôr uma semente dentro do indivíduo, e essa semente, é claro, uma semente espiritual, para que ele se reforce nessa ligação espiritual, para que ele não caminhe sozinho, porque ele não caminha, mas, por vezes, se desconecta do seu sagrado, do plano espiritual, e do que, efetivamente, ele pode ser beneficiado com tal equilíbrio e harmonia. Então, a linha de Baiano, como um grande plantar, é o plantar da fé, do renovar, da energia, da força e da conexão no sagrado. Portanto, a gente tem uma íntima relação com isso, com esse momento que estamos tendo, até se a gente pensar, mais uma vez, com a relação no que a cultura cristã cultua nesse período, tem muito a ver com o trabalho de Baiano. E aí, me permita também, Carmen, você bem o sabe, mas, para quem nos ouve aqui, o incorporar de uma entidade na linha de Baiano, não significa necessariamente, digo necessariamente, que essa entidade, um dia, enquanto em terra, enquanto em matéria, enquanto em vida, tenha nascido na Bahia. a estrutura em si e o nome que dá e a ritualística remete a essa questão. Por isso, a nominação, né, Baiano. Como da mesma forma, a linha de marinheiro. Não significa que todas as entidades que se manifestam na linha de marinheiro, numa gira de urbanda, tenham sido, na prática, enquanto matéria, enquanto passagem no plano material, efetivamente, um marinheiro. porque o que a gente tem nessa grande organização do que a gente chama, né, de aruanda espiritual, um céu espiritual? São as afinidades energéticas vibratórias. Os espíritos, as entidades que se afinam com determinado trabalho, com determinada frequência, com determinada doutrina. Então, na linha de baianos, a gente, com certeza, vai ter lá também aqueles que, em época de matéria, possam ter nascido e vivenciado no que a gente conhece hoje como Bahia, mas a grande maioria não. Porque é uma questão de afinidades. E pode ter aí, na realidade, pessoas de outras épocas, de outros lugares desse planeta, espíritos afinados com essa mesma energia e que vão trabalhar com essa mesma direção, com essa mesma essência. É o que a gente também determina aí como sendo, né, essa conjunção que traz efetivamente uma afinidade pela energia, pelo trabalho que se busca e aí se aglomera-se, junta-se, aglutina dentro de uma mesma linha. E nesse caso, a gente dá o nome de linha de baiano. E a mesma coisa, quem nos ouve aqui, entendam e desmistifiquem, isso serve para todas as linhas. A linha de Ogum, a linha de Oxóssi, a linha de Emanjá, a linha de Xangô, não sempre é relacionada como, por exemplo, Ogum, né, pela característica que temos sempre da referência. Ogum é São Jorge, no sincretismo. E São Jorge é aquele guerreiro, armadura em cima de um cavalo branco, guerreando com o dragão. Não necessariamente todos os espíritos que incorporam e trabalham na linha de Ogum, um dia, efetivamente, foram soldados. Essa é uma questão material que a gente tem que separar do que é a questão espiritual. Talvez, por toda a relação que tem, um dia não mais retornando, eu esteja também na doanda de Ogum e trabalhando nessa linha. Não tem na realidade relação, por exemplo, com a minha atividade enquanto advogado no plano terreno. e por vezes as pessoas vêm me perguntar por que tem essa dúvida. E se assim o fosse, né, Carmen, até limitaria a possibilidade e a quantidade de entidades que trabalham nessa linha se elas fossem exclusivamente ligadas a um lugar ou a um tipo de atuação, seja marinheiro, né, seja um soldado enquanto Ogum, etc. Então, a beleza até da Umbanda, me permita, claro, né, sou suspeito para falar com muito tempo aí de caminho e de trabalho, é justamente essa pluralidade que a gente tem e ao mesmo tempo ter a glutinação para um mesmo propósito, para um mesmo objetivo, numa mesma essência de entidades que vêm para nos ajudar, para orientar, para trazer uma palavra, para trazer um direcionamento, porque o passe também, me permita aqui, eu já vou, né, avançando, mas, enfim, o passe durante uma gira de caboclo, quando você estiver em frente a uma entidade, ela está trabalhando o seu campo eletromagnético como um todo, não só a sua matéria, mas o seu energético, tudo aquilo que lhe envolve e, nesse caso, a corrente de baiano, alimentando essa semente dentro de você para fortificar o seu eledá, que seria o eu sou dentro da fraternidade branca, e, com isso, estabelecer a conexão com o plano espiritual, com o seu sagrado. E entendo, e sempre comento com as pessoas ao final da gira, lá no salão, é uma grata representação àquele quadro, né, em frente à pedra que você trouxe de Monchasta, porque ele resume tudo isso que eu estou falando. Você tem ali um ser, um eu sou conectado, né, através do seu próprio pulsar, do seu próprio vibrar, com os planos superiores, com o espiritual e com as entidades. Aquilo é de uma percepção de demonstração, ou seja, né, colocar em imagem aquilo que, efetivamente, o plano espiritual trabalha, assim, de uma forma fantástica. Então, entendam que estaria uma entidade de baiano no Magira trabalhando naquela sua essência interior que você vê no primeiro plano naquele quadro para fortalecer, alimentar, reforçar aquela sua conexão com o espiritual. Esse é o plantar, claro, nós estamos falando de um plantar físico, né, mas é um simbólico do plantar no sentido de colocar a semente dentro do ser humano, de reforçar essa ligação e despertar a consciência e a importância que isso tem para o caminho de cada ser. Muito bom, e hoje é o dia internacional da consciência para uma cultura de paz pela ONU. Olha só, eu adoro essas coincidências que não são coincidências orquestradas por Deus, pelo plano espiritual, pelos nossos guias aí que auxiliam a nossa jornada terrena. É bárbaro. Primeiro que calhou de ser o dia de Hanuman, né, porque não é um dia fixo, é de acordo com o calendário Veda. Esse ano de 23, hoje, 5 de abril. E aí, eu nem sabia que esse dia existia e ontem a Karen falou para mim, olha, eu fiz um banner porque amanhã é o Dia Internacional da Consciência pela ONU. Falei, ótimo, imagina, maravilhoso, vamos celebrar tudo. Então, isso acabou de falar de consciência, né, porque consciência é o que falta em todos nós como humanidade, né, porque se tivesse uma consciência de respeito mútuo e de integridade, não haveria tanta desigualdade, tanta guerra, violência, esses problemas todos aí que muitos de nós como seres humanos acabamos causando e criando, né? Exato, Carmen, e até pegando um gancho nessa sua fala, veja que dentro das giras a entidade também trabalha o individual de cada consulente, né, de cada pessoa que está lá para o equilíbrio individual. A partir desse equilíbrio individual e também dos demais é que a gente forma efetivamente uma corrente, nos permite evoluir enquanto humanidade, enquanto sociedade e enquanto ser. É inicialmente um processo individual, mas que depois se transforma coletivo. Veja a importância disso. Então, essa consciência espiritual tem que num primeiro momento estar voltada, né, para o próprio ser. A partir dessa expansão da consciência te permite alcançar e favorecer a outros para que esse processo seja coletivo. e como você disse, se isso acontece coletivamente, a gente superaria facilmente, né, muito dos problemas que hoje a humanidade enfrenta. E acaba não efetivamente os enfrentando, não os resolvendo por essa limitação, por vezes até por essa falta de consciência, por vezes por essa falta de conhecimento, por vezes por falta da própria fé que pode se abalar, né, por problemas aí que todos podem ter ao longo da sua jornada e do seu caminho, mas eu diria justamente nesses momentos, né, de maior necessidade que o ser deve se ligar ao Criador. Oi. Por quê? Muito bom. Oi, oi. Pode falar, Karen. Eu quero ler. A Karen escreveu, ela que fez o Bellet, ajudando a gente agora na mídia social, e ela é super devota do hinduísmo e também do Hanuman. Ela escreveu assim, Hanuman não sabia quem era a história dele. Fala de consciência dos nossos poderes ocultos quando temos mérito para isso. Despertamos a conexão quando nos conectamos com o amor de Deus, que é a rama. E é bem isso mesmo, né? Obrigado, Karen, da colaboração aí. E veja, tem efetivamente toda a relação com o que acabamos de falar até agora, né? Essa conexão com o sagrado, a importância dessa conexão, de como isso afeta, né? O ser individualmente e depois transborda, né? Também para o coletivo. E como eu disse, a importância numa gíria de baiano de trabalhar justamente esse plantar que leva para o que você passou aí, Karen. Alimentar a conexão sua com Deus através do amor. E o amor incondicional e o amor que parte, né? Individualmente de cada um para atingir o coletivo. Por isso, aquelas questões, né? Que não devemos nem comparar, nem julgar, nem competir, porque efetivamente são caminhos individuais que se transformam num coletivo e todos se favorecem disso. E não uma disputa para quem está, né? Mais à frente, mais atrás, melhor ou pior. Não é isso que Deus, Olorum, olha lá de cima e espera de cada um de nós. Pelo contrário, na cultura yorubá a gente tem uma palavra que para o português fica como burilar, que é melhorar, é depurar, permitir que o ser melhore a cada ciclo. Então, naquele ciclo do tempo eternal, a cada oitava que se sobe, que se esteja melhor do que antes. essa é a evolução natural, por isso não seremos nunca o que fomos no passado. É uma evolução constante. E esse burilar é isso, é você ir melhorando a cada tempo, a cada dia, nesse avançar do ciclo, né? Do seu tempo espiral, rumo aí ao eterno, ao infinito, mas é algo que no momento em que você se sincroniza com ele, na hora em que você desperta essa consciência e segue esse caminho, tudo na realidade faz parte desse movimento, ou seja, é como um grande eixo, né? Que vai te ajudar a direcionar para o caminho efetivamente que está reservado a você. Um caminho que você pode trilhar muito mais facilmente no sentido de ter a fé, de ter o equilíbrio, de ter a consciência. E aí, essa palavra consciência, eu vou até usar uma outra referência de uma entidade que sempre nos traz em gira e todos que nos ouçam, preste bastante atenção nisso. Essa entidade sempre coloca que devemos trabalhar a consciência da própria necessidade. Veja que ao incitar essa, esse despertar para a consciência da própria necessidade, você esquece de competir, de comparar, de disputar, de se equivaler ou querer, né? Comparar com o outro, porque o que primeiro importa é o interno, é a sua evolução e, para Deus, você é uma existência única. Então, tenha a consciência da sua própria necessidade que não significa a necessidade daquele que possa estar ao seu lado, e sim da sua própria jornada, do seu próprio caminho. Eu acho isso de uma sabedoria tão grande que deveríamos exercitar, sei que por vezes, né? O dia a dia aí nos tira para tantas outras obrigações, o tem que, tem que, tem que, mas, principia o dia, tendo que ter responsabilidade com você mesmo, tendo que se conectar com o seu sagrado, tendo que despertar a sua consciência, tendo que ter tempo para a sua oração e introspecção, para que o seu caminho, o seu jornado, o seu dia, a sua semana, a sua vida, tenha, na realidade, dentro do seu propósito, um caminho equilibrado, e com uma consciência que tira, né, a venda dos olhos, da questão somente material, e te possibilita entender que, né, a vida e o mundo é muito mais do que as questões materiais, elas são parte da nossa vivência, mas não é essa, efetivamente, né, a única questão que você deve se preocupar, porque muitas vezes será um processo inverso, você não se preocupando com as questões materiais, seja ela qual for, eu não digo irresponsabilidade, eu digo não pondo peso demais nisso, e fazendo esse despertar, que eu invoco aí, a que cada um também possa despertar essa consciência e exercitar, você vai ter resultados decorrente disso naturalmente, você não tá mais nadando contra a corrente, né, você tá seguindo o fluxo natural de Deus, então, fica aí essa fala também hoje. Maravilhoso, adorei, até escrevi aqui, consciência da própria necessidade, verdade, é bem isso mesmo, muito legal, eu nunca tinha ouvido essa abordagem, né, porque é uma questão de nós priorizarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e acima de tudo, os nossos ideais e os objetivos, sem passar em cima de ninguém, então, é a nova forma de viver de uma forma mais simples, né, se Deus quiser. E sempre lembrando, né, somos uma experiência individual, mas que ao mesmo tempo, fazemos parte de uma experiência coletiva. Se cada um desempenhar o seu papel dentro dessa fala, dentro dessa orientação, o todo se fortalece, porque individualmente todos estão equilibrados e fortalecidos. Então, isso é um exercício, né, que devemos levar aí para o dia a dia. É, com certeza, adorei, adorei, muito bom, muito bem. E aí, você sente que ainda existe preconceito em relação à palavra umbanda ou não necessariamente? Existe ainda, Carmen. Infelizmente, né, o ser humano tem diversos preconceitos, né, mesmo a gente estando em 2023, a gente tem, né, muitos. Não vou nem nominar outras situações aí que, infelizmente, né, até na minha atividade no dia a dia eu me deparo com, mas, enfim, a gente tenta também orientar, mesmo enquanto advogado, trazendo uma palavra mais espiritualizada para tentar, né, organizar também as questões e diminuir os conflitos, mas existe, seja em relação a umbanda, seja em relação ao candomblé. Mas quem tem o preconceito sem o conhecer, eu digo assim, está perdendo uma grande oportunidade. A oportunidade de vivenciar essas questões todas que eu disse, principalmente energéticas e espirituais, se deixando limitar por um preconceito, que aí, como o próprio tema diz, a própria palavra, né, é formada, é um preconceito. Você já formula isso sem efetivamente, né, ter maiores informações. Eu diria assim, busque informação, busque o conhecer, busque o vivenciar, e depois, então, possa fazer qualquer comentário. porque nada melhor do que a informação, a cultura, a educação e a oportunidade para que as pessoas possam enxergar de uma forma muito mais ampla. se tem muito isso ainda, Carmen, mas eu vou voltar lá historicamente e por quê. Claro, se a gente pensar que todo esse trabalho espiritual dessa miscigenação começa nos grandes terreiros das senzalas, Brasil afora, com a vinda dos negros enquanto escravos para o país, os rituais que eram feitos também eram vistos como ah, é uma coisa de gente menor, como se a cor da pele efetivamente determinasse qualquer parâmetro para tal. Isso é de uma ignorância absoluta. Ao assim dizer e olhar para esses rituais que nada mais era do que a continuidade do que eles já praticavam nas suas nações lá na África e era desconhecido para a realidade do Brasil, já se nasceu o preconceito. Tanto que isso no início e aí me permitam também avançar historicamente, era muito do feitor e lá e por exemplo quartinha, porque aqui também um outro parênteses na cultura urubá e na África a gente não tem imagens não por qualquer peso as imagens vão estar refletidas muito mais ligadas ao catolicismo posteriormente e depois na miscigenação como eu disse mas se lá se cultuava os elementos fogo, terra, água e ar a natureza e tudo que Deus nos oferecia não existia imagens para personificar determinada divindade então eu podia ter a representação de Xangô em uma pedra colocada no altar porque tem toda a relação com o elemento em si que personifica a entidade Xangô ou o orixá Xangô só que quando isso era feito o feitor chutava o que estivesse nesse terreiro e daí vem o nome terreiro que era aquela parte de terra limpa atrás na realidade da grande casa e aonde eles poderiam na realidade ficar tanto que imaginavam que a dança eram na realidade danças como diversão quando na realidade era parte de uma ritualística que também não se conhecia nem a linguagem mas até usando como referência e também como informação até hoje a gente faz na abertura da gira você bem sabe e quem nos ouve aqui que já esteve na gira na Pax ou em qualquer outro terreiro de Umbanda já vivenciou os médios batem cabeça é a hora que você põe a testa no chão você faz uma reverência a Deus as entidades aos orixás antes de iniciar o trabalho não é esse processo na realidade é histórico e de preservação de um movimento que já era feito lá pelos negros nos terreiros na forma como disse porque no momento em que começaram a chutar a quebrar inclusive os potes seja com ervas com água etc o que eles fizeram para não mais sofrer isso e a adaptação enterraram e quando eles iam lá bater cabeça só estava a terra tudo isso estava enterrado eles sabiam que aqueles potes ou aquelas pedras o que significava sagrado para eles lá estavam enterrados mas o feitor não via nada porque em cima só estava a terra o bater cabeça remonta a essa época a reverenciar aquilo que era sagrado e que na época não podia mais estar exposto e portanto foi enterrado veja só isso é história é cultura infelizmente por uma atitude novamente por preconceito mas que eu acho que já não cabe nos dias atuais se a gente pensar mais uma vez nós estamos em 2023 não é possível essa e outras ignorâncias que ainda permeiam o caminho do ser humano já não eram para existir já deveriam ter sido buriladas como eu disse uma evolução para não mais se depender seja para valorizar uma pessoa ou valorizar um ritual uma religião respeitar a ela que isso dependa ou da sua origem ou da sua cor da pele muito bom muito bom eu queria te perguntar por exemplo a gira tem hora para durar tem duração certa cada gira ou depende da entidade depende do número de pessoas a filharada aqui está enlouquecida estão te falando um salve eu estou aqui com a cabeça lá eu ouço também aí de fundo uma saudação também na realidade ritualisticamente a gente tenta isso a parte material humana concentrar de duas a três horas mas quem determina isso é a entidade em terra e aquela história o tempo espiritual não é o mesmo tempo material então por vezes para a entidade uma gira que demorou quatro horas para ele dentro do tempo espiritual foi o estalar de dedos e sempre que houver um filho sempre que houver um consulente a espéria com a necessidade a entidade permanece em terra é um grande xadrez que a gente tem que fazer porque tem limitações materiais mas depende claro sempre do tamanho da corrente que você tenha a quantidade de médios para atender e a quantidade da assistência você bem conheceu Guaraci minha casa meu babalaô onde fui feito iniciado e feito lá nós tínhamos giras de segunda a domingo ou seja todos os dias sendo que sábado tinha duas uma desenvolvimento desenvolvimento mediúnico à tarde e outra para atendimento à noite no qual eu era coordenador você esteve lá diversas vezes sabe a gente atendia em cada ritual a cada noite 300 pessoas só que naquele momento nós tínhamos 14 médios de passe em cada dia em cada corrente com 14 cambonos na fax eu a Tânia camboniá o Júnior com o Mogam a tocar a tabaque a Mari nos ajuda o Pedro também bem-vindo aí está nos ajudando iniciando também um trabalho também nos possibilita melhor estruturar mas nós temos as nossas limitações então a gente começa a uma e meia a gente tenta a gente se esforça eu juro para terminar até as cinco por vezes a entidade estende o trabalho pela própria necessidade então não é um tempo regulamentado no plano espiritual a gente tenta regular no plano material mas mesmo assim o plano espiritual às vezes tem outras surpresas outros designos para a gira e a coisa acaba tomando um outro curso aí já falo até rapidamente às vezes eu vou com uma intenção de seguir uma ritualística e lá a entidade muda totalmente porque ela entende necessário até pelo próprio coletivo que lá está direcionar de uma outra forma também não tem o certo ou errado eu na realidade claro estou lá enquanto sacerdote mas me curvo efetivamente aos designos do espiritual e se o senhor algum quiser fazer X e eu tinha pensado Y vai ser o X dele e não o mesmo Y a sabedoria espiritual está na mão dele e a gente está aí para contribuir para ser um instrumento através disso através da incorporação e trabalho das entidades assistir as pessoas claro sem dúvida nenhuma para quem está perguntando é entrada franca um quilo de alimento sábado agora dia 8 de abril sábado de aleluia uma e meia da tarde lá na Pax é só você chegar com um quilo de alimento e ficar lá para receber um passe receber um axé muito bom porque afinal é um dia antes da Páscoa de Renascimento né e vamos que vamos a Andréia Barbosa está te agradecendo aí pela gira ela já escreveu antes a você a Tânia ao Júnior obrigado a todos as vivências através desses encontros estudos e ensinamentos estou quebrando o preconceito devido às experiências não positivas no passado por vezes até me permita também pegar esse gancho por vezes experiências anteriores podem significar resistências mas se permita renovar se permita buscar outros caminhos e às vezes cada um no seu momento talvez no passado pode não lhe ter feito referência sentido mas talvez nesse momento dentro da própria evolução individual faz todo sentido ou toda necessidade então que respeitemos também e voltando à questão claro a gente tenta dentro do possível até colaborando dentro desses trabalhos com a coleta de alimentos pessoal que vai ajudar os mais carentes é uma forma também que a Pax acaba angariando esses alimentos e dando direcionamento a entidades aí que já muito a Pax ajuda no sentido de também favorecê-los então alimentos não perecíveis aí são sempre bem-vindos e é uma forma da gente ajudar o próximo é verdade antes da pandemia a Pax funcionava de segunda a segunda depois nos últimos anos de quarta a domingo e a gente oferecia 26 atividades gratuitas um quilo de alimento de quarta a domingo porque nós enviávamos para sete instituições semanalmente e sempre graças a Deus tinha bastante coisa para todo mundo e a vida é uma troca né Gilson então acho que não custa nada a pessoa colaborar com um pacote de arroz de feijão de macarrão alguma coisa que seja substancial e que mate a fome e que realmente faça sentido para as crianças para as pessoas mais idosas enfim mas graças a Deus a gente sempre teve esse trabalho social desde o início a pedido do mestre Sanger May mas muito legal ó você tem 15 minutos você pode usar o tempo do jeito que você quiser você quer rezar você quer falar eu vou falar só mais um pouquinho e quero ao final sim poder poder rezar é acho que essa questão do compartilhar seja o alimento seja o seu tempo seja a sua disponibilidade ou a sua intenção é sempre necessário né nós tentamos aqui para o núcleo nosso né e família e amigos etc ajudar diversas instituições também porque assim pensamos né é a criação divina de Olorum de Deus na realidade é para propiciar e favorecer beneficiar a todos não podemos ter né nichos como infelizmente temos até agravados com a pandemia né de extrema pobreza necessidade né falta de amparo acho que claro temos uma responsabilidade do Estado mas temos também uma responsabilidade enquanto sociedade civil de podemos nos organizar e ajudar os mais necessitados né para que a gente como raça possa evoluir não é possível a gente ser indiferente a passar né numa praça como infelizmente a gente vê muito né e famílias lá crianças né mais idosos mais novos etc mas enfim vivendo efetivamente é uma uma sub possibilidade do exercício da própria dignidade humana né de não ter um alimento de não ter um abrigo seja para uma chuva seja para o sol então assim cada um aí dentro da sua possibilidade e que possamos sempre fazer no entorno de cada um não precisamos concentrar tudo numa única direção e isso possibilita espalhar mais esse trabalho né que possa cada um e aí invoco a cada um que efetivamente possa fazê-lo no arredor de onde você mora ao redor de onde você trabalha porque sempre haverá ou uma instituição que abriga e tem né suas dificuldades para ajudar esses carentes como também famílias né seja com doação de alimento seja com a oportunidade de trabalho seja com a doação de algum bem trazendo pelo menos um conforto e principalmente né um amparo para essas pessoas tem muita gente que trabalha nesse sentido né graças a Deus a gente ajuda também o Pari Lancelotti aqui próximo né que tem um trabalho né fantástico social né maravilhoso a gente faz né eu gosto muito dele ele participou de um evento nosso em 2012 que a gente fez lá na Pax foi muito legal é eu estive com ele eu e a Tânia né no mês passado quando fomos levar mais um lote né entendendo quais as necessidades etc mas enfim é uma pessoa também de Deus que está aí né e batalha tanto para os irmãos mais desassistidos então acho que a gente também tem essa obrigação moral mas muito mais espiritual de entender que todos são nossos irmãos claro sem dúvida nenhuma eu concordo plenamente com você pois é eu tenho 10 minutinhos acho que eu falei 5 tem uns 10 10 pessoal eu vou nesse momento retomar a questão do baiano até porque é a gira que a gente vai fazer e que tem na realidade toda uma relação com o momento como eu disse né que estamos vivenciando em termos de data e período aqui na na terra e eu vou pedir para cada um né no seu momento agora na sua casa ou seja no seu trabalho como eu estou aqui possa fechar os olhos e pensar primeiro eu vou na realidade fazer uma oração e depois vou cantar um ponto para a linha de baiano que ele possa vibrar em vocês tanto a oração como também o ponto justamente naquela semente interior que como eu disse é o movimento de baiano para despertar essa consciência essa fé essa ligação com o sagrado para que a gente de novo se renove internamente enquanto ser melhor esteja e o seu caminho com certeza a partir desse equilíbrio vai ser um caminho melhor claro que eu vou esperar vocês lá de braços abertos na próxima gira e a gente possa vibrar no coletivo presencial mas aqui vamos vibrar também enquanto vocês me ouvem e veem rapidamente eu primeiro vou fazer uma oração que eu sempre gosto independente de conhecerem ou não a linguagem porque vai ter alguns termos em orubá eu vou fazer um resumo é uma oração em que a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar onde estamos da relação que temos com o sagrado pedir a proteção e a luz em nosso caminho para que a partir dela a gente possa seguir o nosso caminho da melhor forma possível exercitando essa experiência de vivência material na sua plenitude então é um agradecimento e uma pedida de proteção e de luz no caminho que a gente faz para a Olorum então que todos possam aí agora estar fechando os olhos e mentalizando isso para o seu individual para o seu próprio interior para a sua própria energia enquanto eu rezo e na sequência claro eu vou cantar para a Bahia mas vamos lá Saravã para a Olorum Orishalá Daimia Shodileu Orishalá Daimia Shodileu Or? do de Léu lé 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 ou? do de Lé 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 o e? e? de? onde que me cor s? o de Léu o de Léu lé 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 o de Léu lé 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 o de ou de Léu lé 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 eu e? E bom alá, e bom alá. Por ishalá, dai-me-a-shu-o-de-lê. Por ishalá, dai-me-a-shu-de-lê. O do de lé-lê-lê-o, o do de lé-lê-lê-o. E de ou de químico, santo orixalá. Lá no céu aônico, e manse-sé, e bom alá, e bom alá. Saravá, pai, oxalá, oxalá, babá. Saravá, a linha de baianos. Salve o grande cruzeiro da Bahia, meu pai. E tem um ponto que assim diz. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem nos ajudar. Saravá, Saravá, o grande cruzeiro da Bahia, salve o grande cruzeiro da Bahia, meu pai. Salve a linha de baianos, salve as sete linhas de Umbanda. E que esse vibrar permaneçam em vocês, que esse vibrar acompanhe sempre alimentando a energia interior, a fé interior, a fé interior, que ela não se perca, que mesmo que em algum momento ela se enfraqueça, ela se limite, ela não se extinga dentro de cada um de nós. Que busquemos, mesmo nos momentos mais difíceis, essa essência, essa energia da corrente de baiana. Eu tenho uma gratidão enorme, são vários e vários anos de trabalho e vários e vários anos de graças, bênçãos, não só para mim e minha família, mas aqueles com que a gente alcança o nosso trabalho. Então é sempre uma alegria muito grande estar com eles. Mas que eles também possam vibrar com cada um que hoje esteve aqui e com essa oportunidade de nos ouvir. De forma a sempre fortalecer essa relação com o seu sagrado. Da forma como você reze, medite, cante ou fique em silêncio. Mas não deixe de alimentar essa semente que te conecta ao Criador, ao sagrado, no nosso caso. A Olorú, mas a qualquer nome que você dê a Deus e a efetiva potência que é a Criadora de tudo isso que a gente conhece. Que a gente possa manifestar isso novamente. Convido todos a poderem, dentro das suas possibilidades, aí nesse final de semana. Sei que entre feriados, mas é sempre um tempinho bom para a gente rezar. Também próximo de um domingo, não é tão importante. Que lá estejam na Pax, a partir das 13h30 e que a gente possa fazer uma grande celebração em conjunto, Carmen. Amém. Muito bom. Olá, família Pax. Dia 8 de abril, sábado de Aleluia, 13h30. Gira de um banda na Pax, gira da espiritualidade, com Gilson Pires e a Tânia Judá. Reverenciando os baianos, que vão trazer toda a bênção e toda a energia do fortalecimento da sintonia desse nosso novo ciclo. Gratidão, Gilson. Você tem ainda três minutos. Se quiser falar alguma coisa, eu vou deixar uma mensagem. Um beijo para a Tânia, para o Júnior e para toda a família. Marcelo, para todos. Obrigado, querido. Obrigado pela lembrança e desejos a todos. Da mesma forma, sei que vão estar assistindo cada um no seu cantinho aí. Com certeza vão estar respondendo. Eu deixo aí como mensagem final que você, independente do momento que esteja vivendo, né? Seja ele um momento mais equilibrado ou menos, não importa. Não esqueça de que você não caminha sozinho. Deus, na realidade, em sua sabedoria, quando nos coloca para uma vivência como nesse plano, quer que individualmente a gente possa evoluir. Quer que individualmente a gente possa se desenvolver. Que a gente possa se gurilar. E se nesse momento você tem alguma necessidade ou alguma fraqueza, tenha certeza que sempre você vai ter um irmão ao seu lado. Estenda a mão. Busque na realidade. Ajuda. Às vezes é uma palavra que salva. É uma direção que se dá a uma situação em que a pessoa envolvida, de repente, não vê no caminho, busca para aquilo. O espiritual é fantástico. Ele nos provê de toda essa questão na busca da própria consciência. Basta despertar essa consciência interior, alimente a sua fé com ela. A fé e a oração nunca devem ser colocadas de lado. Da forma como for, e aí, voltando lá para o Oriente para finalizar. A gente já caminhou por lá, né? E recentemente pude retornar lá com a Tânia. Carmen, como você bem sabe, alguns dos pilares são a oração, a fé, a caridade. Ou seja, isso é presente em diversas culturas. Não é à toa. Entendam isso como uma verdade absoluta. Da forma como você a pratique dentro do ritual que você conhece. Mas não se trapegue dele. Se conecte sempre com o sagrado, com Deus. Um nome que, mais uma vez, você possa dar a ele. Não importa, não é isso que Deus, na realidade, está filtrando lá em cima. E sim, a forma e a maneira como você se conecta a ele. Não esquecendo que você é parte desse todo. Guarde sempre essa semente como um tesouro, né? Muito bem guardado dentro do peito. Para que a gente possa caminhar sempre melhor e juntos. Beijo no coração de todos. Oxalá, abençoe a todos. Algum que proteja. E até sábado, se Deus quiser, às 13h30, dia 8. Com gira de baiano, lá no grande salão da Pax. Gratidão, gratidão, Gilson. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo a todos. Tchau, tchau.